Música 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 Poxa que um caju mesmo Acho que tem um ali ó Ô Pedro Tá fazendo o que aí Pedro Tô fazendo um caju aqui fazendo um souquinho Oxe mas e aí, se fosse fazer com a maturinha Viu a castanha né, que não tem caju aí Tá velhinho, desce daí Tem ninguém na tua casa não é? E cadê Bebel e Muriel? Bebel que ela vai lá já ainda A polícia é por aqui não Rapaz beleza Olha tu não tem uma galinhazinha aí pra me vender não Galinha? Sim Fazer um... As galinhazinhas dela aí As galinhazinhas dela Vai ficar por aí procurando caju né Rapaz beleza eu vou descer ali, deixa eu aproveitar e vou dar uma olhadinha lá na vagem Valeu, valeu O cara tá fazendo caju pra eu Oxe Tem um caju aqui ó Eita É pra eu pegar na mão mesmo E aí Olha o outro aqui Eu vou tirar tu um negócio A sabe negócio que tá rodindo meu território aqui Eu quero me roubar as galinhazinhas aqui hoje Se eu não tivesse aqui que ele tinha roubado Aquele bicho é filantro aqui só aperto Ei Eu digo que ele só aponta lá pra baixo Bebel Eu digo Sei lá rapaz aquele cara é filantroso Filantroso aquele homem Então aqui hoje Bebel não escapa da minha irmão não Se ela não tiver aqui com certeza ela vai estar na vagem Bebel Mandar também Lubrificar essas bichas pra ver se bota pra funcionar Ainda bem não tem cano nada pra moer mais Eita foi ali ó Lembro que nem hoje Na hora que eu tava dando um encabadinho em Bebel A dor de barriga Mas também se a vaga já botar veneno no leite do cá Aquilo foi veneno rapaz Mas não é danado Eu vou ver se ela tá lá na vagem agora Se tiver na vagem é nas bananeiras mesmo que eu pego ela Vou lá na vagem porque O rapaz de azarene foi A cara de Bebel lá em barco Eu vou lá com a cara de ele Entrar de ela pra ganhar aqui Eita meu Deus do céu é Assim vou dar quase boa pra tirar já Olha o trabalho tanto aqui Será que Pedro vai me dar um dinheirinho aqui se eu Ajeitar esse cenourinho pra vender depois né na feira De jeito que aquele levinho vai me dar um centavo não Só um pai de escravo aqui Eita Bebel eu te encontrei Vem que Pedro falou mesmo que tu tava Que tu tava na vagem E foi se fosse lá em cima foi Eita mas a cenoura tá bonita né Bebel Tá Bebel você tem previsão de quando vai tá boa pra vender? Acho que daqui é uns quinze dias Rapaz como tá bonita Beza te deus a cenoura Vem que? Olha Menino E tu viesse fazer o que aqui? Eita tá Eu vim conversar contigo olha Eu tava pensando sabe esses dias todinho que a gente Que a gente passou e a gente já se conhece Que que tu acha da gente Dar uma cuidadinha na banana ali pra baixo Bora arrumar a banana vamos Bora rapaz deixa ser ruim E ali tem banana aqui Eu achei que tem um plantinho de banana ali Cuida vamos conversar lá pô Que que tu acha da gente Eita mas tem medo já começa com os agarradinhos Tu sabe que eu te chamei pra cá pra Tá olhando pé de banana não tu sabe pra que eu te chamei não sabe Sei Mas vamos ser sinceros Ninguém aqui é criança né Vamos dar uma encabadinha hoje Vamos dar só no chão Olha agora deixa eu te desagarradinho homem Eu achei que como é que dá uma brincadinha assim não Não vai aqui nem começou a brincar Ah pai vamos brincar Vamos Danada É de bater essa nada mas filha Que 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 você fez Tá arrotada da bexiga Ô Tá joita mulher aí Ô chão Devagar desse apressado Tá derrota essa camisa caro da bexiga Tá joita aí vai Eita danada Ô riqueza Oxi Que que era pra tá aqui Deixa ela aqui cuidando da cenoura aqui pra olhar A molachada não tá não Se ela vai ter lava bananeiro ó Vou lá mesmo ver se vê Ai 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 o bicho tava picando e eu tô aqui na frente desse bicho aí com ele era a fomega vai matar as fomegas rapaz dela, tu é doida arrumarinha ai tu vai pra casa, passa vai eu tô pegando raiva de tu eu ajudando ela aqui pra matar as fomegas tu sou outro safado porque tu sou outro safado ai 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 eu mato as fomegas tu é doida, tu é doida, tu é doida, tu é doida tu é doida, vai embora